Certo dia, Jesus subiu no monte e se assentou com seus discípulos. Junto com eles, havia uma multidão de pessoas que seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Jesus dava atenção para todas as pessoas que o procuravam. Ele curava os doentes e ensinava o povo sobre o amor de Deus. Jesus, mesmo chegando ao final da tarde, as pessoas continuavam ali, no mesmo local onde Jesus estava. Jesus, vendo aquela multidão de pessoas que o seguia o dia todo, teve compaixão delas e disse para o discípulo Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para saber a resposta de Felipe, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Felipe disse a Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Afinal, são mais de 5 mil pessoas para alimentar. O discípulo André disse, Jesus, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Vendo isso, Jesus pediu para que a multidão se assentasse. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu, abençoou o alimento e partiu os pães e os peixes. E deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem entre as pessoas da multidão. Os discípulos ficaram admirados, pois Jesus acabara de multiplicar o alimento. Que incrível! Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então, os discípulos obedeceram Jesus. Eles encheram 12 cestos com os pedaços de pães e peixes que haviam sobrado. Depois de verem o milagre incrível que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, Sem dúvida, este é o Messias que devia vir ao mundo.